E aí galera, aqui quem fala é Bullet Baronex, esse aqui é o meu canal e hoje eu vou ensinar você a fazer um gameplay direto do PS4 e botar no caso sua facecam, que normalmente o bocado de game é usa que é aquela imagem com você jogando, normalmente ele bota bem pequeno no canto do vídeo e bem, pra isso de início de conversa eu falo que você vai precisar do PS4, obviamente de um pendrive e de um computador com algum editor de vídeo de preferência o Sony Vegas ou o Premiere mas vários outros editores de vídeo fazem essas paradas também eu falei de preferência eles porque são os que eu uso, tá ligado? no caso desse vídeo específico eu vou mostrar no Sony Vegas mas então bora lá bem, como vocês podem ver é que o PS4 tá ligado e ele tá na sua tela inicial, sua tela de interface pra você poder gravar você só pode estar dentro do jogo o PS4 não permite que você grave sua tela de interface por algum motivo eles não querem que você grave a tela de interface e daqui eu já explico que isso é um dos pontos fracos da gameplay do PS4 porque por exemplo, você tá lá jogando uma vez sem querer você aperta no botão do PS assim você tem o risco de perder a sua gravação por causa disso porque você vai entrar em alguma tela de interface e como eu já falei, se você entrar na tela de interface você não tem como gravar, a gravação vai ser interrompida então por isso que várias pessoas preferem usar a placa de captura não exatamente por isso, é porque a placa de captura grava bem melhor mesmo a resolução da placa de captura grava praticamente o jogo igualzinho como ele é mostrado na televisão grava perfeitamente mesmo, tá ligado? uma coisa que o PS4 não faz, ele grava em uma resolução menor mas também puder, o videogame já tá trabalhando pra rodar o jogo e trabalhar também pra capturar a tela do jogo aí vamos dizer que a gente tá querendo demais mas enfim, vamos lá bem, como vocês podem ver, eu entrei dentro de um jogo aqui e eu estou dentro do Street Fighter e agora o que eu faço pra gravar? depois que você entrar dentro do seu jogo, seja ele qualquer um pra você começar a gravar, você tem que apertar duas vezes esse botão aqui mas você tem que apertar duas vezes bem rápido que é o botão Share e como vocês podem ver, se eu apertar aqui duas vezes vai aparecer uma notificação no canto dizendo que eu comecei a gravação vamos lá, um, dois, três e já como vocês podem ver, a notificação ali uma vez notificado quer dizer que sua gameplay já está acontecendo o videogame já tá gravando o que você está fazendo e eu dou uma recomendação pra vocês que é usar um fone de ouvido plugado no controle do PS4 quando você está fazendo sua gameplay isso pra gravar o áudio e facilitar na hora de você sincronizar o vídeo que você gravou com a gameplay e também use o fone bom que tem um microfone bom, tá ligado? no caso eu uso esse da Samsung mas enfim, gravei tudo o que eu queria fiz tudo o que eu queria o que eu faço pra parar a gravação? simplesmente você vai ter que apertar o botão Share duas vezes de novo um, dois, três e já como vocês podem ver, apareceu uma notificação ali dizendo que o vídeo foi salvo bem, depois do vídeo ser salvo você pode voltar pra tela de interface do PS4 que é a tela de menu e aqui você pode ver que o vídeo que você gravou foi salvo em galerias você vem até aqui galerias de capturas e entra vai aparecer todos vocês vai vídeo clips e aqui fica as gameplays agora basta você passar a gameplay pro pendrive pra você poder editar o vídeo lá no editor no computador você pega aqui e conecta o pendrive na entrada USB do PS4 como vocês podem ver conectou o pendrive tá lá piscando, coisa e tal voltando aqui pro PS4 como eu já expliquei galerias, coisa e tal você vem aqui vídeo clips onde tá as gameplays eu vou escolher no caso essa aqui que é bem pequena pra não demorar pra eu passar pro pendrive tá ligado? obviamente quanto maior o arquivo o mais demorado vai ser pra passar pro pendrive tipo se você gravar uns 20 minutos vai demorar mais ou menos uns 17 minutos pra passar pro pendrive alguma coisa assim é véi essas coisas demoram tá ligado? mas enfim pra mandar pro pendrive você vem no controle e aperta options aí vai aparecer essas paradas aí aí você já vai lá copiar para dispositivo de armazenamento aí como eu escolhi esse aqui já tá o Vzinho eu vou lá no OK que tá escrito copiar eu clico vai aparecer isso que vai criar uma pasta no seu pendrive com o nome do jogo lá PS4 videoclipes jogo tal tipo se você jogar vários jogos e armazenar em um único pendrive o PS4 vai separar por pastas cada nome de jogo isso vai facilitar muito mas enfim vou apertar aqui em OK e já tá enviando foi rápido porque foi um vídeo bem, bem pequeno mesmo a partir daí você já pode sair daqui e também pode remover seu pendrive bem galera agora passando aqui para o computador eu já botei o pendrive eu vou abrir ele agora pronto pendrive aberto vai ter aqui a pasta do PS4 dentro dela vai ter a pasta share a pasta videoclipe e a pasta do jogo o jogo que você gravar gameplay vai aparecer aqui como uma pasta no caso tem a pasta aqui do Street Fighter que foi o jogo que eu gravei enfim dentro aqui tá todas as gameplays coisa e tal eu não vou passar nenhuma para o PC porque eu já tenho ela no PC no caso eu vou passar a gameplay que eu acabei de gravar que foi aquela bem pequena que eu mandei para o pendrive como vocês podem ver aqui novamente todas as gameplays aí eu vou pegar essa última que foi que eu gravei e vou passar para o PC só para vocês verem arrastei lá e mandei para a pasta gameplay vindo aqui na pasta você vai ver que a gameplay está aqui embaixo vou dar aqui uma conferida olhando aqui parece que é tudo ok como sempre fica tudo de boa gravou perfeitamente aqui na pasta você pode ver minhas outras gameplays coisa e tal e agora eu vou mostrar como é que faz a facecam eu vou abrir aqui meu Sony Vegas que é o Pro 11 e está aqui abrindo o programa eu vou dar um corte e vou mostrar logo o programa aberto para não demorar muito aqui bem depois que o programa abrir você vai lá pega o vídeo que você gravou e o vídeo da gameplay no caso eu vou jogar esse vídeo aqui e o vídeo da gameplay gravada do PS4 que não foi uma que eu acabei de gravar essa aqui já tem tempo só que eu vou fazer aqui para demonstrar para vocês o que é que tem que ser feito bem os dois vídeos ali no meu Project Media eu vou arrastar para a timeline aí tem um aí tem o vídeo da facecam eu arrasto e deixo em cima e o vídeo da gameplay eu arrasto e deixo embaixo para vocês verem aí o vídeo da gameplay está por baixo e o vídeo da facecam está por cima bem agora o que eu tenho que fazer é sincronizar o áudio para deixar os dois vídeos em sincronia se eu tivesse por exemplo no Premiere tinha uma ferramenta para isso só que aqui eu não tenho eu tenho que fazer manual mesmo eu tenho que ouvir e deixar os dois vídeos com áudio ao mesmo tempo vou ter aqui um próximo do outro e vou aumentando dando um zoom na timeline para eu ver melhor as ondas de som para eu ver exatamente a parte para eu deixar o vídeo exatamente igual e isso você se baseia pelo ponto inicial do vídeo você acerta o ponto inicial você acerta consequentemente o resto todo então vendo aqui será se está igual deixa eu dar um play parece que não está então eu vou ajeitar um pouquinho aqui dois três ajeitei e agora vou ver se está igual pronto parece que o vídeo está totalmente sincronizado o áudio está ok então a imagem também vai estar mas enfim depois da sincronia do vídeo o que que eu faço eu vou em vídeo FX que é onde está a lista de efeitos do Sony vegas abrindo a lista do vídeo FX eu vou procurar por clock recorder não sei se assim pronuncia mas está tudo bem que é isso aqui que vai criar uma máscara daí você escolhe a máscara redonda ali que aparece e joga em cima do seu vídeo como vocês podem ver eu ativei ali mas aí você se pergunta mas bullet meu Sony vegas não está aparecendo um vídeo FX você tem que ir em visualizar e marcar o vídeo FX senão não vai aparecer como o programa normalmente está em inglês você vem lá views vídeo FX aí aparece você procura lá qualquer quarter sei lá o nome disso mas enfim vai estar lá você arrasta e bota no vídeo outra maneira de você achar esse mesmo efeito é você indo em event FX que é aquele negocinho que fica no canto da barra de vídeo você clica lá procura qualquer quarter você vai achar da mesma forma bem com qualquer quarter aberto você faz a alteração que você quiser no caso eu gosto de botar bordas pretas que eu acho que fica legal tem outras paradas também que eu acho que não é muito útil mas enfim o que você vai mexer mesmo é no tamanho aumentando ou diminuindo deixando do tamanho desejado mas não se preocupe você não vai mexer no tamanho real agora você só vai ajustar do jeito que você quiser para você poder ajustar você vem em center você clica lá e aí você faz o ajuste no meu caso aqui dando um foco diretamente no meu rosto e apenas no meu rosto depois de ajustado você vai mexer no tamanho você pode ver que está muito grande isso aqui então o que você faz você vem aqui em track motion abrindo track motion você vai diminuir o tamanho então vai ficar bem pequeno ali no canto você pode também movimentar pelo track motion como vocês podem ver eu já deixei ali do tamanho certo que eu vou deixar na gameplay e a partir daí você pode ver que a gameplay inteira praticamente já está feita daí é só você botar os efeitos se você quiser para deixar a gameplay engraçada coisa e tal mas o básico é isso aí e bem para finalizar você vai ter que renderizar o vídeo obviamente daí você vai ter que selecionar o vídeo por inteiro como eu estou fazendo nesse momento depois de inteiro selecionado você vai em render depois de render você escolhe seu nome e o formato que você vai querer que o vídeo saia no meu caso aqui eu salvo em Windows Media Video que é o WMV mas você também pode optar por MP4 se o seu Sony Vegas tiver essa opção mas enfim eu botei o nome aqui gameplay e vou renderizar o vídeo em 720 e 30 frames por segundo eu botei nessa resolução mas se você tiver um computador legalzinho que aguente você pode fazer em uma resolução maior até porque a gameplay gravada no PS4 está em 1080 mas para evitar complicações eu botei em resolução menor porque meu computador não é lá dos melhores no caso o vídeo aqui começou a renderizar e ele vai demorar muito porque como eu disse meu computador é ruim isso no meu computador porque ele é muito ruim mas no computador médio ou bom talvez ele demore cerca de 30 a 40 minutos ou quem sabe uma hora agora se seu computador for um computador gamer daquele porreta mesmo você vai renderizar muito rápido agora se seu computador for daquele peba 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 mesmo que nem o que eu uso aqui você está lascado vai demorar para porra você vai ter que botar até um ventilador perto para ele não esquentar e queimar a placa o bagulho é que está foda mas enfim esse foi o vídeo eu sou BulletBaronX esse aqui meu canal eu espero que tenha gostado valeu é nóis e tchau